E a receita de hoje é um bolo integral de amendoim, super fácil de fazer, muito gostoso e é super saudável, pois é sem farinha de trigo, sem leite e sem açúcar. Mas antes da receita começar, deixe seu like e se você é novo por aqui, convida a se inscrever no meu canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. Tem receitas novas toda terça, quinta e sábado. Primeiramente, vou bater no processador uma xícara de chá de amendoim torrado, sem casca e sem sal. Vou bater até obter uma textura de uma farofa. Você pode fazer esse mesmo processo no liquidificador no modo pulsar. Depois de pronto, vou reservar. Em um liquidificador, vou colocar dois ovos, três colheres de sopa de manteiga sem sal derretida, uma colher de chá de essência de baunilha, duas bananas bem maduras e amassadas. Se a sua banana não estiver tão madura e você quiser um bolo bem docinho, acrescente uma colher de sopa de mel para adoçar. Vou transferir o creme do liquidificador para um bowl de vidro. irei colocar o amendoim triturado, uma xícara de chá de aveia em flocos, três colheres de sopa de uvas passas, que é opcional. Se você não gostar, não precisa colocar as uvas passas. E por último, uma colher de sopa de fermento químico em pó. Vou transferir a massa do bolo para uma forma untada com margarina e açúcar mascavo. irei dar aquela ajeitadinha na massa e vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 30 minutinhos. E já está pronto o nosso bolo integral de amendoim. Depois de assado, vou esperar esfriar um pouco para desenformar. A lista de todos os ingredientes vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você, assim como eu, também gosta de receitas de bolos saudáveis como esse, vou deixar aqui em cima no card e também na descrição do vídeo um link de uma receita de bolo de banana com aveia que também não vai farinha de trigo e nem vai leite. E aí, gostou dessa receita? Se você gostou, já deixa aquele like. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo no próximo vídeo.